O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora Perdoa todo o mal que te fiz Perdoa se te magoei Perdoa o tempo que eu te fiz perder Da tua vida Acredita que te tinha amor Acredita que te dei o meu melhor Apenas o sentido da vida mudou o destino O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora Não quero que tu me julgues mal Teve que ser este fim radical Talvez seja o melhor para os dois Verás depois Um dia eu te voltarei a ver Com a certeza de estares bem eu vou querer E se tiveres outro alguém Ficarei feliz também O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora O destino da vida quis a minha partida O destino da vida quis a minha partida O destino da vida quis a minha partida Fui embora e ficaste sozinha agora Tocam os sinos na minha aldeia Anuncia à festa que se vai passar Depois da missa soltam os foguetes Que vão rebentar no ar É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Toda a gente à janela Como é bom recordar Quando termina a procissão Toca a banda para a multidão Junta-se o povo no adro da igreja E gera sempre uma confusão É festa na aldeia É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar Esta é festa da minha aldeia Coisa mais linda Coisa mais linda não pode haver São nomeados os novos mordomos Para onde a festa volta a acontecer É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar É festa na aldeia É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar É festa na aldeia É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar É festa na aldeia E a procissão irá passar Toda a gente à janela Como é bom recordar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E com a força que me deram Acreditei que era possível E trabalhei tantas horas E trabalhei tantas horas para aqui chegar Foram dias, foram noites Muitas estradas percorridas E a vocês, meus amigos, não quero desapontar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar Eu acredito que nunca é tarde Para um sonho se realizar O sonho não tem idade Apenas existe vontade E num artista eu vou querer me tornar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar Subir ao palco e cantar Para vocês que me estão a apoiar E agora chegou a hora de eu brilhar Oh, que sombra do amor 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 Esta dança pegou Esta dança pegou Nunca mais parou É uma moda bonita Também ela castiça Oh, que sombra do amor 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 Não há dança igual Oh, que sombra do amor 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu que eu procuro e o tempo passa sem te encontrar. Corro para ti e tu para mim. Sinto que o tempo me vai despertar. No posso recordar. Ah, 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 ah. És a mulher que idealizei e que na vida eu não posso encontrar. Talvez por eu ser pobre e tu seres nobre. Só nos meus sonhos eu te encontro. Conheço que és tu, tu que eu procuro. E o tempo passa sem te encontrar. Corro para ti e tu para mim. Sinto que o tempo me vai despertar. Não posso recordar. Conheço que és tu. Tu, tu que eu procuro. E o tempo passa sem te encontrar. Corro para ti e tu para mim. Corro para ti e tu para mim. Sinto que o tempo me vai despertar. Num posso acordar. Não posso acordar. Não posso acordar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Conheço que és tu. Tu que eu procuro E o tempo passa Sem te encontrar Como para ti E tu para mim Sinto que o tempo Me vai despertar Não posso é curta O teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor E um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero O teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor E um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero Um dia eu te vi Um dia eu senti Que podia amar-te eternamente assim Amei-te sem fim Desejei-te para mim Mas um dia eu descobri Que o nosso amor vai ter um fim O teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor E um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero O teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor Que um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero Voltei a tentar Prometi que ia mudar Mas não sei se poderá ser mesmo assim Aquele amor Com tanto fervor Ele se tornou fatal E foi mesmo o final E o teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor Que um dia vais reconhecê-lo Que um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero O teu amor O teu amor Eu nunca hei de esquecer O teu amor Que um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero Eu nunca hei de esquecer O teu amor O teu amor Que um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero O teu amor Eu nunca hei de esquecer Eu nunca hei de esquecer O teu amor E um dia vais reconhecê-lo Com fervor Que o meu amor Era o mais lindo O mais forte e o mais querido E sincero Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar Prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Vou pegar numa nota musical Vou escrever uma canção Com uma letra especial Um dia vou cantar Um dia vou cantar-te Um refrão Com versos de amor E rimas de sedução Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar E prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Eu e tu já somos nós Vais ouvir a minha voz Descendo o rio até à voz E assim ficamos só os dois Numa noite de verão Ao som do meu violão Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar E prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar E prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Vou pegar Numa nota musical Vou escrever uma canção Com uma letra especial Um dia vou cantar-te Um refrão Com versos de amor E rimas de sedução Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar Prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Eu e tu Eu e tu já somos nós Vais ouvir Vais ouvir a minha voz Descendo o rio até à voz E assim ficamos só os dois Numa noite de verão Ao som do meu violão Prometo que não vou desafinar Prometo em mim podes confiar Prometo em mim podes confiar Ai, prometo que vou só conjugar E será sempre Será sempre o verbo amar Ai, prometo Prometo Ai, prometo Pesas-te por mim Viu o teu olhar E mesmo sem querer Fiquei a pensar Tão bonita que lhes De pele rosada Vestido de chita E sandália nos pés Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer O teu sorriso é tão belo O bato tão arrojado Flor no cabelo E um chapéu amarelo Os teus passos são de dança O teu corpo balança O perfume no ar Como brisa no mar Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Tua voz tão segura Em tom de mulher madura Combinamos laços de ternura Em volta de uma aventura Os teus gestos de alegria Transmites-me magia Toda tu és luz O poder que me seduz Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquele que te ama Que te adora e que te quer Quem sou eu? Quero ser o farol Quando a noite esconder o sol Quero ser a luz Quando a escuridão parar quem conduz Quero ser o caminho Quando longe estiver sozinho Quero ser as asas De quem não sabe voar Quero ser o olhar Se um dia a voz me faltar Quero ser o encanto Para alguém aprender a amar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar Quero ser o toque De quem não sabe tocar Quero ser a alegria Que faz o mundo girar Quero ser a luz Que te vai iluminar Quero ser o amor E sempre vai te acompanhar Quero ser o olhar Se um dia a voz me faltar Se um dia a voz me faltar Quero ser o encanto Para alguém aprender a amar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar De quem sabe sonhar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar De quem sabe sonhar Quero ser o sonho De quem sabe sonhar Quero ser um sonho de quem sabe sonhar Saudades de ti, eu não vou negar Que tenho saudades de ti, eu não vou negar Estou doido para te ver, eu não vou negar Que tu és o beijo bom e o desejo mais gostoso Eu não vou negar A cada dia busco o som da tua voz para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar Saudades de ti, eu não vou negar Que tenho saudades de ti, eu não vou negar Estou doido para te ver, eu não vou negar Que tu és o beijo bom e o desejo mais gostoso Eu não vou negar A cada dia busco o som da tua voz para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar A cada dia busco o som da tua voz para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar Eu te quero, eu te sinto, eu te desejo Eu te espero e me entrego Eu não vou negar Uma paixão Não devia existir Uma paixão Não devia crescer Uma paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Já longe vão os tempos Que contigo passei E aquelas ruas Jamais esquecerei Foram bons momentos Momentos que eu não esqueci E cada passo naquelas ruas Me fazem lembrar Me fazem lembrar de ti Uma paixão Não devia existir Uma paixão Não devia crescer Uma paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Com o passar dos anos É que eu consegui E agora aquelas ruas Já não me fazem lembrar de ti Não quero mais voltar Não quero mais sentir dor Pois eu já tenho alguém Alguém que me tenha amor Uma paixão Não devia existir Uma paixão Não devia crescer Uma paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Uma paixão Uma paixão Uma paixão Só devia nascer Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Uma paixão Não devia existir Não devia existir Uma paixão Uma paixão Não devia crescer Uma paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Sentir esta energia contigo Correr atrás Correr atrás de um sonho Que não passa E sentir um alguém Que te diz Não o faças Desesperado Desesperado Ninguém Ninguém ouviu Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Mesmo sendo alguém Que eu não vejo Ouvindo até uma voz Do além Acredito e confio em ti E sei Que me queres bem Desesperado 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 Dizes mal da tua vida Desencontrado Não queres mais saber Mas tens alguém Que te ilumina E diz Vais vencer Esse alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus E se alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Sentir esta energia contigo Correr atrás de um sonho Que não passa E sentir um alguém Que te diz Não o faças Desesperado Desesperado Dizes mal da tua vida Desencontrado Não queres mais saber Mas tens alguém Que te ilumina E diz Vais vencer Esse alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Esse alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Esse alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Esse alguém Ninguém ouviu Quem ouviu Fui só eu E não quero duvidar Que serás tu Oh meu Deus Que serás tu Ninguém ouviu Fui só eu 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 Ninguém ouviu